A Kátia falou, qual o melhor chá para a memória? A memória está dentro do contexto associado ao emagrecimento, porque muita gente que vem se sentindo cansado, não consegue praticar atividade física, e por exemplo, um chá de ginseng, um chá de ginkgo biloba, tenho certeza que pode contribuir. O clássico chá indiano, que é de washiwaganda, ou vitânia somnífera, que são os nomes que são dados por esse chá indiano, ele tem um efeito que pode gerar uma estimulação no seu sistema nervoso central, e nós chamamos de adaptógenos, que são substâncias presentes nestes citados, que vão fazer você lidar melhor com os estresses do dia a dia. Olha que maravilha! E consequentemente, você vai conseguir, provavelmente, ter uma sensação de melhor disposição cognitiva, de memória, né? Então você vai ter um melhor raciocínio, uma menor sensação de cansaço, e tudo isso sim, os chás podem contribuir. Para tudo! Não acredito que você ainda não é inscrito no meu canal! Todos os dias, às 20 horas, um novo vídeo! Então se inscreve agora! Ativa o sininho! Vai! E bora continuar assistindo o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho